Reflexologia Palmar para quem tem dor nas costas Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Dr. Anderson do canal Visão Olímpica, eu espero que vocês estejam todos bem. Vamos aprender hoje um pouquinho aí da Reflexologia Palmar pessoal, eu venho compartilhando aqui com vocês informações semanalmente sobre vários assuntos, sobre os três tipos de Reflexologia que nós ensinamos, para quem não sabe nós temos aí cursos, aqui o link é abaixo pessoal, basta você clicar e aproveitar para fazer a sua inscrição, ser nosso aluno, ser um profissional da Reflexologia. Então nós temos a Reflexologia Podal chinesa, Reflexologia Palmar e Reflexologia Facial. E hoje eu vou ensinar a vocês como é possível trabalhar aí as questões para quem tem dor nas costas, através da Reflexologia Palmar. Vamos aprender? Bem simples pessoal, um protocolozinho que eu vou estar passando aqui para vocês e que pessoas leigas também podem utilizar. Vale lembrar que quem tem trombose, quem tem muitas varizes calibrosas nas pernas e nos pés, não podem receber massagem a menos que o seu médico vascular te autorize, tá? Ah, mas a massagem na mão, a varize ela na perna, no pé, tem algum problema? Tem. Porque vai ativar a circulação sistêmica geral, tá bom? Agora se você não teve trombose, não tem muitas varizes, pode receber aqui então o trabalho da Reflexologia, tá? Vazinho, aquele vazinho na perna não conta, tá bom? Aquele lá pode receber tranquilamente. Agora variz calibrosa, a gente tem que tomar alguns cuidados. Bora aprender agora os pontos da Reflexologia Palmar? Então vamos lá, ó. Para pessoas leigas, pessoal, faça o estímulo por um minuto, em cada ponto que eu vou estar mostrando aqui, tá? Então nós vamos começar aqui, ó, eu vou fazer nessa mão primeiro, tá? Vamos lá, ó, vamos achar o ponto do plexo solar, certo? Leva o teu dedo médio lá na palma da mão, tá aqui o pontinho do plexo solar. Você vai estimular, ó, vai fazer movimentos de giro dessa forma por um minuto. Pode passar um creme aqui hidratante, tá, nas mãos, para ficar bem mais fácil aí deslizar. Faz um minutinho de estímulo nesse ponto. Primeiro, esse ponto serve para abrir a sensibilidade dos demais pontos. Agora a gente vai começar o tratamento. Vamos lá, ó. Ponto de cérebro no topo de todos os dedos. Você vai fazer um minuto em cada dedo, correto? Um minutinho em cada dedo. Depois você vai pegar aqui, ó, pontinho de hipófise, ponto de pituitária e vai estimular. Ponto de cérebro, hipófise e pituitária servem para tirar a dor. Então, eu preciso melhorar a dor nas costas, não é mesmo? Então, esses pontos aqui vão auxiliar e tirar a dor. E por último, nós vamos trabalhar aqui toda a extensão da coluna, da cervical até o cótice, que fica nessa região da sua mão, ó. Daqui até aqui, certo? Então, você vai estimular. Você pode estimular com o dedão, tá bom? Pode estimular com dois dedinhos. Pode estimular dobrando os dedos e fazendo um vai e vem, certo? Você vai escolher a melhor forma de trabalho, correto? E vai repetir esse processo aqui um minuto nesse ponto também. Todos os pontos, um minutinho. Depois, é só repetir o que foi feito nessa mão, na outra mão. Faça essa prática até três vezes por semana. Não pode fazer diariamente, porque tem mais de três pontinhos aqui associados no protocolo, certo? Então, faça três vezes por semana, respeitando o dia de intervalo entre as sessões. Gostaram das dicas? Quem gostou, deixa o like, se inscreva no canal se não é inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá! Um forte abraço e até lá!